E agora eu quero convidar você para nós juntos acompanharmos mais uma palavra de fé do nosso pastor, Dom Jacinto Brito. Estamos juntos outra vez e queremos todos estar nas mãos do Senhor, em tuas mãos. E nas mãos dele nós aprendemos então a ser conduzidos aos irmãos que de nós necessitam. Não é sem razão que entre as obras de misericórdia corporais, já tivemos ocasião num programa anterior de falar sobre a primeira delas que é dar de comer a quem tem fome. E hoje nós queremos falar da outra, dar de beber a quem tem sede. Hoje, em Mateus capítulo 25, o chamado julgamento geral, universal, Jesus diz, Ide malditos para o fogo eterno, porque eu tive sede e não me deste de beber. E eles vão dizer, Senhor, mas quando é que nós te vimos com sede? E Jesus diz, todas as vezes que deste de beber ao menor dos meus irmãos, foi a mim que eu fizeste. Então, irmãos e irmãs, neste ano da misericórdia, neste ano santo do jubileu da misericórdia, somos convidados não só a pedir misericórdia para nós, mas também exercer essa misericórdia para o nosso próximo. É Jesus mesmo quem diz, se tu dás de beber a quem tem sede, estás dando a mim mesmo. Quantas vezes nós podemos saciar a sede de alguém? Olhe, a sede é mais dura do que a fome. É uma exigência mais forte do que a fome. Nós, como seres humanos, passamos mais tempo sem comer do que sem beber. O nosso organismo, 70% é água. Então, veja como é importante, de fato, sermos atentos a quem tem sede. Sobretudo num clima como o nosso, oferecer água. Não nos negar, mesmo que seja incômodo, mesmo que seja trabalhoso, mas vale a pena. Imaginemos sempre, Jesus batendo a minha porta e dizendo, eu tenho sede. Dá-me de beber, como ele pediu à samaritana. E nós podermos ter a alegria de dar a ele, na pessoa do irmão que precisa, um copo de água. Então, ele vai nos dizer, no final dos tempos, Vinde, benditos de meu pai, porque eu tive sede e me deste de beber.